Esses caras são os mais machos do mundo. No Quênia, um grupo de homens usa somente a inteligência para roubar a comida de 15 leões. Olha aí. Engraçado que teve um ali que não estava entendendo nada. Porém, eles não podem demorar muito na hora de pegar um pedaço da comida dos leões. Porque senão eles vão se tocar e saber que são só três simples homens. Mas qual é o segredo deles? Hakita, o líder do grupo, é o responsável por localizar as caças. Ele tem 65 anos. Hakita diz que os parceiros deles são muito importantes para afugentar os leões. Só revelou isso também. Eu acho que eles são de Wakanda.